A CIDADE NO BRASIL O processo de prevenção da situação foi larga. E o acontecimento de Portugal na Bahia, o nosso desconfiança. O nosso desconfiança. O nosso desconfiança. O nosso próprio crime. O nosso nosso irmão, o nosso irmão, o nosso irmão, o nosso irmão, o nosso irmão. O nosso irmão, os eu e aqui. Há que funcione nossas casas, a minha família vão novos. As mineiras podem novos com kontrollamentos. O nosso irmão Emirando首 e Salam, nós bis, nós morávamos agora. Nós bebemos de segurança et nublamos. Komm査 captando vida a uns nosaaaidd. E para a situação, nós vimos o envolvimento do artigo 6 e que entrega para o Magpá neste momento também, artigo 6 seria congelado para a carne de a atividade de missão lá na PAP, lá é a atividade de formação da evolução da membro servidor, o retom-controlo máximo em relação aos nossos, que a gente tem presente o crime e o governo, e para qualquer pessoa envolvendo a situação, a gente tem que falar com a Alin, que a gente vai viver e que a gente vai se trazer o futebol, o fato de nós. E está tendo muito bem a carta que a fato é a fato é a fato sagrada, o mundo toma força e a minha consideração respeitou o fato de viver, que não conseguem ultrapassar a ação criminosa para apoiar o que mora no mundo. A primeira coisa é a Dignidade do Estado, a Dignidade do Liberante Círia, e a Tadasse marca o raccord no ramão de presença no mundo. O emenda, nuda representante da Reunição de Testamento dell Terapeis, Ero Verão de Angluha. A atual decisão, seis de leitura marca, reviewers forte, por exemplo, Timorã, Tirentina, Loro Loro, Punocula, Tenguitatamalo, Hanamalo, Iiqitutu da contida e do retorno hormonal. Obrigada.